que é júria vou ficar esperando que é só Laís e o Guilherme que é a Vanessa de manhã Vanessa de manhã agora não sei se ela vai entrar ela está na aula está na aula mas sem problemas a gente vai levando aqui, se aparecer mais gente ótimo, se não aparecer também as pessoas depois vão com a gravação para assistir vamos só recapitular então, para quem não teve ainda a oportunidade de assistir a aula de mais cedo, oi Silvia, você está bem? Silvia, você conseguiu assistir a aula que eu mandei mais cedo ou ainda não? só para eu saber mais ou menos eu assisti uma parte não deu para assistir tudo não só o finalzinho mesmo que eu tive que resolver um probleminha mas depois tranquilo, sem problema sem problema é só para eu me situar mesmo para saber como é que está o ritmo aqui então, na aula de hoje mais cedo a gente estava falando sobre as funções da linguagem e sobre os elementos da comunicação a gente falou lá da teoria do Roman Jacobson e ele tem uma teoria que diz que existem seis elementos da comunicação seriam quais são os seis elementos? quem se lembra? a mensagem o que mais? está falando da função emotiva isso na verdade é um passinho antes antes da gente pensar nas funções da linguagem a gente vai pensar nos elementos da comunicação esse cara lá mensagem receptor código e contexto emissor e canal receptor isso canal mensagem recepidor tá isso então, para esse cara para esse teórico Jacobson a comunicação ela depende desses seis elementos por quê? porque tudo que pretende ser comunicado é uma mensagem e isso, gente mensagem não quer dizer só mensagem do WhatsApp não quer dizer mensagem um texto não necessariamente às vezes eu posso ter como mensagem eu quero comunicar a você por exemplo imagina a gente está na rua e aí eu quero comunicar a você que você olha para uma pessoa vi uma pessoa e aí eu quero que você olhe também eu não preciso falar nada eu levanto o sombrancelho e aponto você entende a minha comunicação e vai olhar certo? visual é? a comunicação? é exato chama visual? isso comunicação visual ou linguagem corporal a gente tem uma série de outras linguagens que vão para além ou que complementam a nossa comunicação verbal mas a teoria do Jacobson ela está pensando principalmente na comunicação verbal a gente pode extrapolar e falar de diversos outros sentidos mas a gente vai utilizar ela principalmente para falar da comunicação verbal e aí ele vai pensar então que toda a comunicação ela é a vontade de você de você comunicar uma coisa para outra pessoa de uma pessoa para outra de uma pessoa comunicar alguma coisa para outra pessoa então isso é a base da comunicação essa coisa que quer ser comunicada é a mensagem é o que eu quero passar de mim para você eu quero informar para você e aí essa comunicação ela parte então de um emissor a pessoa que emite a mensagem que fala ali para um receptor a pessoa que recebe a mensagem que vai ali estar nessa interação e para que essa mensagem possa ser compreendida possa ser falada por um e compreendida por outro ela precisa estar dentro do mesmo código linguístico por exemplo o exemplo que eu dei mais cedo se eu chego aqui e começo a falar russo e ninguém é falante de russo vocês não vão entender a mensagem que eu estou passando obviamente porque vocês não vão conseguir ter acesso a essa mensagem o código que eu estou utilizando não é um código que vocês consigam decodificar não é um código que vocês consigam compreender porque vocês não conhecem as regras desse código então para que a comunicação seja efetiva a gente precisa que o código seja compartilhado que eu utilize um código que você entenda também certo? então o emissor o receptor a mensagem e o código são alguns dos elementos fundamentais para além deles nós temos o contexto e o canal o contexto como é uma palavra que a gente já trabalha muito a gente fala muito sobre essa palavra de modo geral porque quando a gente está apresentando o contexto de alguma coisa a gente está contextualizando alguma coisa a gente está informando sobre o entorno de uma mensagem eu tenho uma mensagem sendo comunicada e eu tenho um entorno aqui dela que eu preciso compreender eu preciso dominar de certa forma para que eu possa compreender a mensagem então por exemplo como eu disse se eu digo assim nossa fui muito mal na prova ontem aí vocês podem assim obviamente falar prova que prova professora o que aconteceu que prova foi essa e tal não sei que vocês vão me perguntar sobre pistas do contexto que eu não dei para vocês antes a única coisa que vocês conseguem entender da minha mensagem é que eu fiz uma prova ontem de que que era essa prova por que que eu fui mal nada disso vocês sabem porque eu não dei esse contexto então vocês vão me pedir algumas pistas contextuais ou seja mais informações sobre esse contexto que eu não apresentei e aí por fim o canal da comunicação é o ambiente físico por onde essa comunicação se dá muitas das vezes nos nossos nas nossas conversas cotidianas esse canal é mesmo o espaço que a gente se encontra então a propagação das ondas sonoras da minha corda vocal para o ouvido de vocês esse é o canal de comunicação então o ar o espaço físico ali é onde essa comunicação vai se efetivar aqui por exemplo onde a gente se encontra a gente tem uma comunicação que se dá através de uma plataforma online né do zoom então o zoom é esse canal de comunicação que a gente tem utilizado telefone também poderia ser um canal de comunicação whatsapp também é um canal de comunicação certo certo e aí partindo desses seis elementos a gente chegou às seis funções da linguagem quais são as seis funções só recapitulando emotivo conotativo apelativo é conativa tá cuidado para não muito importante isso cuidado para não confundir conotativo e conativo são duas palavras muito parecidas tá e conativa metalinguística isso metalinguística referencial isso fática fática é fática poética que é a última fática e poética isso perfeito isso é na outra editora não né não necessariamente a gente não a gente não precisa pensar em uma ordem necessariamente tá é é só assim a gente precisa de texto que você falou para as meninas eu acho interessante o texto que você levou para as meninas perdão pode isso ah eu quero o texto achou que não fosse um poema aí você explicou o porquê eu adoro aquele poema eu acho ele um ótimo exemplo para trabalhar com essa essa questão porque é algo que está muito ali no meio né entre uma função poética e referencial né canção do exílio canção do exílio a gente veio a canção do exílio também a canção do exílio a gente trabalhou com ela como função poética puramente né a outra do referencial que você falou isso isso a gente estava olhando para o aspecto referencial daquele poema né então gente a gente quando fala de função poética a gente está falando de uma função que volta a sua atenção para a mensagem né por quê porque a função poética importa não só aquilo que a gente diz mas como a gente diz como a gente constrói né a a emissão dessa dessa mensagem então por isso a função poética ela é centralizada na mensagem a função emotiva é centralizada no emissor por quê porque ela está falando sobre as emoções e as percepções desse emissor né sobre o seu ponto de vista a função apelativa ou conativa ela está focada no receptor por quê porque é a ele que eu faço uma apelação quando eu faço uma apelação eu dedico ela a alguém então eu estou me direcionando ao meu receptor quando eu falo da função metalinguística eu estou falando de uma função que pensa na língua pela língua né a gente está falando de algo a partir dela mesma ou seja como na aula aqui de português que a gente está falando da língua portuguesa utilizando a língua portuguesa ou na gramática né onde eles estão escritando a língua utilizando a própria língua ou no caso de um poema que seja dedicado a falar sobre poesia todos esses casos são casos de metalinguagem são casos em que eu utilizo o código para falar sobre o código tá bom para além disso a gente tem mais duas funções que são a metalinguística perdão a referencial a função referencial é quando eu estou dando pistas de contextualização né eu estou informando ali sobre o momento histórico sobre alguma informação né informando sobre uma informação é péssima mas assim estou falando sobre alguma informação que tem a ver com onde quando como esse evento ocorreu estudando fatos né concretude a essa informação e aí por fim a função fática é uma função que tem um uso muito restrito é bastante breve em suas manifestações ela ocorre normalmente quando a gente precisa testar o nosso canal de comunicação saber se esse canal de comunicação é um canal efetivo se ele é eficaz então a gente vai fazer o que por exemplo eu vou abrir aqui o zoom e aí eu vou recebendo vocês falando oi gente tudo bem vocês estão bem vocês estão me escutando vocês estão me vendo nesse momento da nossa aula não tem nada propriamente acontecendo nenhuma mensagem está sendo passada nesse momento a única coisa que eu quero saber é se vocês estão me escutando se vocês conseguem me entender então eu estou puramente testando o meu canal de comunicação para ver se ele supre as minhas necessidades eu posso usar isso também como o alô que eu falo no telefone o oi tudo bem tudo bem e você tudo bem que a gente fala quando encontra a pessoa na rua tudo isso tem a ver com a função fática certo? tranquilo? certo professora certo beleza tá bom então a função fática eu perguntando assim certo e vocês não respondem eu fico meu Deus o canal de comunicação não está funcionando quando a gente estava na aula mais cedo eu pedi a vocês que trouxessem uma reflexão para a gente relacionar agora com a aula da noite que vai ser uma aula sobre fato e opinião eu pedi a vocês que pensassem dentre as nossas funções da linguagem dentre os nossos elementos da comunicação o que a gente pode relacionar com a discussão sobre fato e opinião então resgatando assim vamos primeiramente começar relembrando sobre essa discussão de fato e opinião a gente já falou sobre isso no dia 21 do 6 a gente começou colocando aqui era o dia infelizmente dois dias antes do dia 19 de junho o Brasil tinha chegado a marca de 500 mil mortes por covid-19 e aí a gente pegou essa primeira reportagem do G1 que traz aí uma informação factual ou seja por que essa é uma informação factual por que esse é um fato fato professora por que que é um fato porque porque aconteceu porque é porque aconteceu porque é uma constatação é é uma constatação um acontecimento isso temos então assim um acontecimento que eu tenho como comprovar que aconteceu eu tenho como pegar provas materiais que vão ali dar fundamentação para esse acontecimento eu posso visualizar esse acontecimento na realidade né então ele não é um mero ato discursivo ele é algo que se encontra palpável né nos fatos e aí a gente depois de ler essa reportagem a gente assistiu o vídeo do editorial do jornal nacional do dia 21 ou minto minto foi do dia 19 é em que o jornal nacional falou sobre né essa a o Brasil ter atingido essa marca de 500 mil mortes mas falou também né sobre o posicionamento do jornal nacional frente a pandemia da covid-19 então boa noite professora boa noite Wagner tudo bem beleza que bom que bom é então eles aqui nesse editorial eles trouxeram algo que está para além dos fatos puros e simples né para além do simplesmente apresentar um elemento factual um elemento que pode ser comprovado na realidade eles estão também trazendo opiniões deles né enquanto enfim equipe do jornal nacional então a gente tinha visto aqui que os fatos são aqueles que podem ser verificados e corroborados ou negados por critérios e evidências objetivas enquanto as opiniões são afirmações decorrentes da análise individual que não tem forma de comprovação objetiva nem devem ter porque são livre expressão não relato científico da verdade é aqui enfim esse era um debate que a gente já teve né nas nossas aulas antes da UERJ a gente está apenas retomando esse debate para aprofundá-lo um pouquinho mais e continuar o nosso trabalho para o ENEM e aí então correlacionando com a nossa é nossa discussão hoje da manhã eu queria perguntar a vocês quando a gente está falando de fatos né de eventos factuais quais quais qual ou quais das funções da linguagem vocês acham que são mais mobilizadas para discutir os fatos peraí professora deixa eu pegar minha colinha aqui tá bom Raquel que disse que já tinha eu acho que é a referencial que tem o objetivo de anunciar informar isso exatamente Raquel eu também ia falar isso referencial professora exatamente gente então a gente quando está falando de fatos a gente está mobilizando muito a função referencial da linguagem por quê porque eu quero informar sobre eventos né eu quero informar de alguma materialidade alguma concretude a minha fala então eu vou apresentar um contexto eu vou apresentar o lugar onde alguma coisa aconteceu o tempo em que alguma coisa aconteceu eu vou utilizar personagens para marcar ali a existência desses eventos então isso é a função referencial agora quando eu estou falando de opinião qual função é mais mobilizada né dizendo assim em geral né qual vocês acham que marca mais o que não seria a função emotiva subjetividade isso Raquel muito bem então a gente é o que fala o ponto de vista isso isso então quando eu digo a função emotiva não necessariamente gente a gente está falando sobre uma coisa assim exagerada jogada aos seus pés eu sou mesmo exagerada não a gente não está falando de uma coisa que tenha que ser sei lá música do Roberto Carlos sabe nossa aquela coisa assim não precisa ser são tantas emoções a função emotiva ela é algo que está relacionado à subjetividade né a eu colocar a minha visão a minha percepção dentro daquela fala né então eu vou estar falando ali a partir de uma perspectiva de primeira pessoa eu vou estar falando ali me implicando nesses fatos né nesses eventos não fingindo que eles são algo dissociado da minha fala não fingindo que eles são algo externo então a função emotiva ela é um espaço onde a gente está aberto a colocar a nossa opinião né ela favorece muito isso então a gente pode pensar na correlação da função referencial com o fato enquanto a função emotiva se correlaciona com a opinião de certa forma ok até aí sim beleza Raquel você tinha falado que tinha pensado né algumas coisinhas aqui já dentro do que a gente comentou mais cedo você quer falar não eu tinha feito professora foi quando foi só o conceito só que eu fiz ah ok entendeu entendi tá bem alguém quer fazer algum comentário por enquanto não eu quero então gente que a gente leia um texto é um texto não é longo mas não é tão curtinho assim mas são quatro páginas dá pra gente ler rapidinho é um texto do Paulo Freire vocês já ouviram falar do Paulo Freire né sim sim Paulo Freire então vou aproveitar até pra comentar né no mês agora de setembro a gente celebrou o centenário de nascimento de Paulo Freire exatamente e Paulo Freire é uma figura extremamente importante pro pensamento sobre educação não só no Brasil no mundo inteiro né é eu como como vocês já sabem eu tive uma época que eu estudei na Espanha e aí quando eu cheguei lá logo no começo o professor na primeira aula quando eu falei assim que eu era do Brasil aí ele nossa deve ser uma honra ser do país do Paulo Freire e aí eu falei olha é uma honra sim mas eu a gente lá tem encontrado na verdade um desmonte muito grande a imagem de Paulo Freire uma vontade assim governamental uma vontade de uma certa elite de afrontar e desfazer essa imagem que a gente tinha de positiva do Paulo Freire né porque ele é uma figura que dentro do momento da ditadura militar ele se dedica a educação de jovens e adultos né ele vai alfabetizar trabalhadores rurais em cidades muito pequenas do Recife né de Pernambuco é e aí ele vai estar ali junto com esses trabalhadores rurais falando sobre a necessidade de uma educação libertária de uma educação que se falte na vida que se falte na realidade das pessoas de uma educação que fomente uma consciência é e aí é claro isso incomoda a ditadura militar porque a princípio não há interesse que esses alunos né alunos de forma geral mas especialmente esses trabalhadores rurais não há interesse de que eles ganhem consciência da sua realidade né não há interesse porque uma das questões que é mais é mais gritante né em âmbitos rurais é a questão da reforma agrária né que são pessoas famílias que tem muito poucas terras em contraponto com famílias que tem uma extensão de terra assim absurda né verdadeiros engenhos e empresários latifundiários então todo esse debate é muito caro ao espaço do campo né e aí o medo de que esse trabalhador rural ele se torne consciente da necessidade de você ter uma divisão igualitária das terras e busque uma reforma agrária né então ali é algo que até hoje tem um embate muito grande né a gente normalmente não fica sabendo mas se você acompanhar por exemplo o trabalho do do MST né do movimento do sem terra é é um trabalho que se dedica justamente a a tentar mobilizar alguma alguma transformação no campo mas que invariavelmente tem líderes perseguidos mortos e a gente não fica sequer sabendo porque a mídia não não propaga muito essa informação mas enfim né indo voltando aqui pro Paulo Freire então ele é uma pessoa que é de esquerda ele é assumidamente de esquerda nunca teve nenhum problema com tentar negar isso nunca tentou negar mas e aí é claro isso também provoca uma fúria da ditadura militar né que uma pessoa é acabe reconhecida como sendo de esquerda então ele foi posto pra exílio né por um tempo ele foi perseguido político mas ele permaneceu ali nas suas convicções esse é um texto que ele escreve é no livro pedagogia da autonomia é um livro que é publicado se eu não me engano é aí eu não me lembro da data original a minha versão é de 96 mas eu não me lembro da data original da publicação dele ser 72 alguma coisa assim e aí ele publica esse livro fantástico assim falando sobre a necessidade de autonomia dos alunos mas ele abre o livro com esse texto chamado primeiras palavras é e aí eu queria ler esse texto pra vocês pra gente poder depois debater esse assunto do fato e opinião com base nesse texto aqui eu vou começar a leitura ou alguém quer se voluntariar pra ler como vocês preferem que eu faça se quiser eu comece a ler professora quer? então vai lá pode cada um lê um parágrafo beleza vamos fazer assim na verdade cada um lê três parágrafos vocês conseguem? ou dois? tá pode ser dois então aí a gente vai alternando tá vou começar tá primeiras palavras a questão da formação docente ao lado da reflexão sobre a prática educativa progressiva em favor da autonomia do ser dos educados é a temática central em torno de que gira esse texto temática a que se incorpora a análise de saberes fundamentais àquela prática e aos quais peraí é porque eu tô lendo pelo celular aqui aos quais espero que o leitor crítico aqueles que me tenham escapado alguns que me tenham escapado ou cuja importância não tenha recebido devo esclarecer aos leitores e leitoras o seguinte na medida na medida mesmo em que esta sendo uma temática sempre presente as minhas preocupações de educador alguns dos aspectos aqui discutidos não tem sido estranhos e há análises feitas em livros meus anteriores não creio porém que a retomada de problemas entre um livro e outro e no corpo de um mesmo livro enfade o leitor pronto são dois ou não tá ótimo tá ótimo Pauli obrigada sobretudo quando a retomada do tema não é pura repetição do que já foi no meu caso pessoal retomar um assunto ou tema tem que ver principalmente a marca oral da minha escrita mas tem que ver também com a relevância que o tema desde que falo e que volto tem no conjunto de é a que direciona o meu tem que ver também com a relação que certa matéria tem com outros tem com outros vem emergindo no desenvolvimento da minha reflexão é nesse sentido por exemplo que me aproximo de novo da questão da inclusão do ser humano de sua inserção no permanente movimento de procura que rediscuto a curiosidade ingênua e a crítica virando epistemológica epistemológica é nesse sentido que reinsisto em que formar é muito mais que puramente treinar o educador ou educando no desempenho de destrezas e porque não dizer também da quase ação com o que falo de meu interesse por tudo que diz respeito aos homens e às mulheres assunto de que saio e que volto com gosto de quem a ele se dá pela primeira vez daí a crítica permanentemente presente em mim a malvadez neoliberal ao cinismo de sua ideologia fatalista e a sua recusa inflexiva ao sonho e ao daí o tom de raiva legítima raiva que envolve o meu discurso quando me refiro às injustiças as que são submetidas em farrapados do mundo daí o meu esse de não importa que ordem assumir arde observador imparcial objetivo seguro dos fatos e dos cimentos ótimo Regina obrigada quem pode continuar posso ok Wagner pode por favor essa daqui da última em tempo algum em tempo algum pode ser observando ante ante acinzentadamente acinzentadamente impactal o que porém já me afastou de uma posição rigorosamente ética quem observa o faz de um certo ponto de vista o que se situa situa observador em erro o erro na verdade não tem um certo ponto de vista mais absoluta desconhecer que mesmo acerto de seu ponto de vista possível que a razão ética nem sempre existe esteja com ok obrigada Wagner Raquel você pode seguir posso sim professora obrigada meu ponto de vista dois condenados de terra os dois excluídos não aceito porém em nome de nada ações terroristas pois que delas resultam a morte de inocentes e a insegurança de seres humanos o terrorismo nega o que venho chamando de universal do ser humano estou com os árabes o seu direito mas não pude aceitar a malvadeza do ato terrorista nas olimpíadas de munique gostaria por outro lado de sublinhar a nós professores e professoras a nossa responsabilidade ética no exercício da nossa tarefa docente sublinhar esta responsabilidade igualmente aquelas e aqueles que se acham em formação para exercer este pequeno livro se encontra cortado ou permeado totalidade pelo sentido da necessidade e eticidade que conota expressivamente a natureza da prática educativa enquanto prática formadora educadores e educandos não podemos na verdade escapar a rigorosidade ética mas é preciso deixar claro que a ética de que falo não é a ética menor restrita do mercado que se curva obediente aos interesses do lucro em nível internacional começa a aparecer uma tendência em acertar os reflexos cruciais da nova ordem mundial como naturais e inevitáveis no encontro internacional de ONG um dos expositores afirmou estar ouvindo com certa frequência em países do primeiro mundo a ideia de que crianças do terceiro mundo acometidas por doenças como diarreia aguda não deveriam ser salvas pois tal recurso só prolongaria uma vida já destinada à miséria e ao sofrimento não falo obviamente dessa ética falo pelo contrário da ética universal do ser humano da ética que condena o cinismo do discurso citado acima que condena a exploração da força de trabalho do ser humano que condena acusar por ouvir dizer afirmar que alguém falou a sabendo que foi dito b falsear a verdade de iludir o incalto golpear o fraco indefeso soterrar o sonho e a utopia prometer sabendo que não cumprirá a promessa testemunhar mentirosamente falar mal dos outros pelo a fala dos espíritos pelo gosto é porque aqui é o título falar mal dos outros pelo gosto de falar mal desculpa pelo gosto de falar mal a ética subiu muito professora a ética de que falo é que se sabe traída e negada nos comportamentos não está dando para ler por causa do pedacinho que está gravando não sei a palavra imorais grosseiramente comportamentos grosseiramente imorais como na perversão hipócrita da pureza em puritanismo a ética de que falo é que se sabe afrontada na manifestação discriminatória de raça de gênero de classe é por esta ética inseparável da prática educativa não importa se trabalhamos com crianças jovens ou com adultos que devemos lutar e a melhor maneira de por ela lutar é vivê-la em nossa prática testemunhada vivaz aos educandos em nossas relações com eles na maneira como ou lidamos com os conteúdos que ensinamos no modo como citamos autores de cuja obra discordamos ou com cuja obra concordamos não podemos basear nossa crítica a um autor na leitura feita por cima de uma ou outra de suas obras pior ainda tendo lido apenas a crítica de quem só leu a contracapa de um de seus livros muito bom obrigado Raquel vou seguir aqui um pouquinho posso não aceitar a concepção pedagógica deste ou daquela autora e devo inclusive expor aos alunos as razões porque me oponho a ela mas o que não posso na minha crítica é mentir é dizer inverdades em torno deles o preparo científico do professor ou da professora deve coincidir com sua retidão ética é uma lástima qualquer descompasso entre aquela e esta formação científica correção ética respeito aos outros coerência capacidade de viver e de aprender com o diferente não permitir que o nosso mal estar pessoal ou a nossa antipatia com relação ao outro nos façam acusá-lo do que não fez são obrigações a cujo cumprimento devemos humilde mas perseverantemente nos dedicar é não só interessante mas profundamente importante que os estudantes percebam as diferenças de compreensão dos fatos as posições às vezes antagônicas entre professores na apreciação dos problemas e no equacionamento de soluções mas é fundamental que percebam o respeito e a lealdade com que um professor analisa e critica as posturas dos outros de vez em quando ao longo deste texto volto a este tema é que me acho absolutamente convencido da natureza ética da prática educativa enquanto prática especificamente humana é que por outro lado nos achamos ao nível do mundo e não apenas do Brasil de tal maneira submetidos ao comando da malvadez da ética do mercado que me parece ser pouco tudo o que façamos na defesa e na prática da ética universal do ser humano não podemos nos assumir como sujeitos da procura da decisão da ruptura da opção como sujeitos históricos transformadores a não ser assumindo-nos como sujeitos éticos neste sentido a transgressão dos princípios éticos é uma possibilidade mas não é uma virtude não podemos aceitá-la não é possível ao sujeito ético viver sem estar permanentemente exposto à transgressão da ética uma das nossas brigas na história por isso mesmo é exatamente esta fazer tudo o que possamos em favor da eticidade sem cair no moralismo hipócrita ao gosto reconhecidamente farisaico mas faz parte igualmente desta luta pela eticidade recusar com segurança as críticas que veem na defesa da ética precisamente a expressão daquele moralismo criticado em mim a defesa da ética jamais significou sua distorção ou negação quando porém falo da ética universal do ser humano estou falando da ética enquanto marca da natureza humana enquanto algo absolutamente indispensável à convivência humana ao fazê-lo estou advertido das possíveis críticas que infiéis ao meu pensamento me apontarão como ingênuo e idealista na verdade falo da ética universal do ser humano da mesma forma como falo de sua vocação ontológica para o ser mais como falo de sua natureza constituindo-se social ou historicamente não comum a priori da história a natureza que a ontologia cuida se gesta socialmente na história é uma natureza em processo de estar sendo com algumas conotações fundamentais sem as quais não teria sido possível reconhecer a própria presença humana no mundo como algo original e singular quer dizer mais do que um ser humano no mundo o ser humano se tornou uma presença no mundo com o mundo e com os outros presença que reconhecendo a outra como um não eu se reconhece como si própria presença que se pensa a si mesma que se sabe presença que intervém que transforma que fala do que faz mas também do que sonha que constata compara avalia valora que decide que rompe e é no domínio dessa decisão da avaliação da liberdade da ruptura da opção que se instaura a necessidade da ética e se impõe a responsabilidade a ética se torna inevitável e sua transgressão possível é um desvalor jamais uma virtude alguém pode continuar eu posso pode por favor deixa eu só baixar aqui na verdade seria incompreensível se a consciência da minha presença no mundo não significasse já a impossibilidade da minha ausência na construção da própria presença como presença consciente no mundo não posso escapar a responsabilidade ética no meu mover-me no mundo se sou puro se sou puro produto da determinação genética ou cultural ou da classe sou irresponsável pelo que faço ao mover-me no mundo e se careço da responsabilidade não posso falar em ética isso não significa negar os condicionamentos genéticos culturais sociais a que estão os submetidos significa reconhecer que somos somos seres condicionados mas não determinados reconhecer que a história é tempo de possibilidade e não de determinismo que o futuro permita-se permita-se reiterar é problemático e não enoxerável devo enfatizar também que este é um livro esperançoso um livro otimista mas não ingenuamente construído de otimismo falso e de esperança vão as pessoas porém inclusive de esquerda para quem o futuro perdeu sua problematicidade o futuro é um dado é um dado é um dado dado é um dado dado intervirado 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 obrigada poli tá bom obrigada Regina pode posso ela parou aqui na ela parou no aqui ó inveterado inveterado não tem raiva tá não tenho raiva de quem assim pensa lamento apenas sua posição a de quem perdeu seu endereço na história a ideologia fatalista imobilizante que anima o discurso neoliberal anda solta no mundo com áreas de pós-modernidade insiste em convencernos de que nada podemos contra a realidade contra a realidade social que de histórica e cultural passa a ser ou a virar quase natural frases como a realidade é assim mesmo que podemos que podemos fazer ou desemprego no mundo é uma fatalidade do fim do século expressam bem o fatalismo desta ideologia e sua indiscutível vontade imobilizadora do ponto de vista de tal ideologia só há uma saída para a prática educativa adaptar o educando a esta realidade que não pode ser mudada ou de que se precisa por isso mesmo é o treino técnico indispensável a adaptação do educando a sua sobrevivência o livro com que volta aos leitores é um decisivo não a esta ideologia que nos nega a mesquinha como a gente de uma coisa qualquer texto necessita que o leitor ou a leitor ou a ele se entregue de forma crítica crescentemente curiosa é isto que este texto espera de você que acabou de ler essas primeiras palavras Paulo Freire São Paulo setembro de 96 muito bom obrigada Dina nada gente esse texto o que vocês conseguiram captar aqui do que está sendo posto pelo Paulo Freire o que vocês entendem do texto eu acho que eu acho não tenho certeza que ele deve estar que ele está enfatizando da maneira que ele escreve lá muito bem escrito falando muito assim em como é que é eu estava pensando nisso não falei agora em incentivar em as pessoas serem a mente aberta assim para para ter oportunidade as que não possam dar oportunidades ou ter um meio de ter oportunidade aquelas pessoas que que não tem a a leitura a aprendizagem os analfabetos pronto as pessoas a maioria que não tem ainda não sabe nem ler mas trabalha não teve essa oportunidade a ter o conhecimento para poder saber como eles estão os direitos que eles têm eu entendo isso só que eu estou falando dessa maneira difícil difícil de não entender mas eu entendi que ele está falando o tempo todo no livro essa consciência a pessoa tem essa consciência de que eles de que as pessoas necessitam de terem oportunidade aquelas que não que não tem ter oportunidade de ter o ensino de ter aprendizado desde o analfabeto mesmo que ele foi um precursor nisso sim sim incentivar não por isso que ele foi perseguido isso a pessoa tendo aprendizado aprendendo a ler a escrever a mente vai se abrindo não vai ficar naquilo e ele mais do que isso ele defendia uma educação de jovens e adultos que não se pautasse como antigamente você tinha aquelas cartilhas de alfabetização que eram assim Ivo viu a uva e aí ele se incomodava muito com isso porque ele achava uma coisa completamente dissociada da realidade quem é Ivo que uva sabe e aí ele começou a questionar isso e a promover uma educação que possibilitasse reflexão que possibilitasse críticas bacana né então ele começa o que a gente tem hoje no Neard que a gente fala da educação popular uma educação libertária é o princípio de Paulo Freire é uma educação que se volte para a reflexão para a criticidade para o pensamento né a respeito do mundo a respeito da vida para a conexão nossa né com o espaço da educação em si com aquele lugar não sendo um lugar meramente de ah vou para a escola aprender sobre a matéria da escola e chegou na escola tem escola vida fica do lado de fora e aí depois quando você volta para fora da sala de aula que nem tem muito professor que fala ó sua vida pessoal você deixa ali do lado de fora seus problemas você deixa ali e tal como você faz isso gente você não vira uma outra pessoa quando você entra na sala de aula sabe você vira você continua sendo a mesma pessoa com é pois é e até hoje é muito da oportunidade de você pensar de você entrar no mundo no mundo que você acha até que não isso acontece comigo de entrar no mundo que eu achava que estava exclusivo assim sabe não você não tem direito daquilo mas eu estou vendo que eu tenho direito que todos tem esse direito né exato é interessante e aí o Paulo Freire ele está falando sobre essa perspectiva dele de educação e tudo que você mencionou e tem um ponto que é muito interessante a razão pela qual eu na verdade assim eu na princípio eu ia fazer outra discussão com vocês como a gente já fez de uma forma mais teórica e tal mas eu relembrei desse texto agora há pouco e eu falei nossa esse texto casa tanto como que eu queria discutir com eles que era essa quando a gente está falando né dessa questão do fato e da opinião o Paulo Freire ele está falando aqui com relação à educação propriamente dito mas ele está falando que para ele e que para a visão de educação dele não existe a possibilidade de você pressupor que você está ensinando alguma coisa desculpa de uma forma sem opinião eu estou apresentando aqui para vocês um fato um dado dado uma coisa pronta não é assim então ele fala sobre o compromisso ético do educador quando eu vou falar sobre enfim se ele fosse dar uma aula sobre ditadura militar apresentar porque que ele considera uma ditadura e não só um regime né como tem outros que vão falar que é um regime militar ou uma revolução militar você chamar de uma ditadura de um golpe é uma forma de marcar um posicionamento de uma opinião é a forma como você enxerga o mundo o golpe de 2016 também você chamar de impeachment de 2016 ou de golpe de 2016 isso também traz a sua opinião então não é só assim quando eu digo para vocês que dizer opinião não é só dizer ah eu acho que eu vejo a coisa dessa forma não é só isso é também você falar utilizar enfim recursos na nossa comunicação que possibilitem a gente expressar um pouco mais de detalhes possibilite a gente ser falar daquilo que a gente acredita sem estar necessariamente fazendo um discurso panfletário assim de querer mostrar como que pensa e mobilizar as opiniões alheias você está simplesmente colocando a sua visão de mundo é tipo um debate assim cada vez preta a sua opinião quem não sabe fica ouvindo já aprende não necessariamente só um debate assim quando a gente o que ele está dizendo ali é que toda tem uma frase que é muito interessante assim todo ponto de vista é a vista de um ponto essa frase parece um pouco redundante mas é assim a gente sempre vai independente da gente acreditar que a gente tem uma opinião formada ou não sobre alguma coisa a gente tem o nosso ponto de vista e esse ponto de vista ele parte obviamente do lugar de onde a gente vê isso das nossas experiências das nossas crenças das nossas percepções isso vai permitir que a gente veja o mundo pelas nossas lentes a minha lente é diferente da sua Poli que é diferente da lente da Raquel que é diferente da lente do Wagner da Regina da Silvia cada um aqui tem a sua janelinha por onde a gente vê o mundo certo e essa janelinha ela é formada por tudo aquilo que nos constitui enquanto pessoas agora o que eu não posso é dizer para vocês que eu estou vendo algum fato de uma janela que não é a minha janela eu estou vendo de uma janela absoluta que me permite ter o domínio completo de todas as coisas do mundo eu estou sendo o que vai ser considerado objetiva esses são os fatos e eu estou retratando os fatos tais como eles são não a gente é incapaz de fazer isso porque sempre que a gente vai retratar os fatos eles estão passando pela nossa lente imagina como se a gente visse como se a gente usasse óculos eu posso estar olhando agora eu estou olhando aqui para a parede que está na minha frente e eu vejo que é uma parede roxa tem aqui uns enfeitezinhos e tal não sei o que não mas eu estou vendo isso através da minha lente que me permite ver isso se eu tivesse uma lente azul eu não estaria vendo as coisas da mesma forma aqui na minha frente se eu tivesse uma lente vermelha eu não estaria vendo as coisas aqui na minha frente da mesma forma mas eu talvez não estivesse nem consciente de que eu estou vendo de uma forma diferente imagina se eu passei a vida toda vendo o mundo com a lente azul e aí um dia eu pego e volto uma lente vermelha eu falo caraca dava para ver o mundo de outra forma eu não sabia assim não é por maldade eu simplesmente estava acostumada sempre a ver o mundo dessa forma nunca tinha me ocorrido que eu pudesse ver de outra entende então isso é a nossa percepção do mundo é a nossa observação e é algo muito espontâneo é algo que está ali muito com a gente e que vai às vezes transparecer mesmo que a gente não queira outra coisa eu usei aqui o exemplo de quando a gente fala golpe ou impeachment golpe ou regime enfim agora se eu digo por exemplo assim vocês já devem ter ouvido alguém falar ah eu não sou preconceituoso eu até tenho amigos eu não sou racista eu tenho amigos que são negros eu não sou homofóbico eu até tenho amigos que são gays vocês já ouviram coisas assim provavelmente na vida de vocês já e aí o que que isso quer dizer essa pessoa ela pode estar com a melhor das intenções mas ela está dizendo o seguinte ela está dizendo olha eu não sou preconceituoso eu até tenho amigos né quando ele diz assim eu até tenho ele está dizendo que olha eu me considero uma classe melhor de pessoa do que essas outras aqui mas eu abro a concessão de deixar essas pessoas chegarem perto de mim então eu até tenho amigos que são gays e aí eu por isso não posso ser chamada de homofóbico né é o que as pessoas geralmente dizem e assim estou dizendo assim a pessoa não necessariamente ela está fazendo isso por maldade ela não necessariamente está fazendo isso consciente muitas vezes é só algo que está ali dado na nossa cabeça e que a gente não percebe qual é o impacto ou qual é a razão por trás disso né então isso também é uma opinião nossa sem que a gente esteja abrindo assim o texto dizendo ô galera vou dar uma opinião você não precisa dar opinião assim anunciando apontando tipo opinião aqui oi setinhas opinião não você pode dar opinião de formas muito sutis de formas que às vezes nem você mesmo percebe é e aí o Paulo Freire está falando sobre o nosso lugar enquanto educador de ser honesto quanto a isso né então por exemplo quando eu falo com vocês sobre preconceito linguístico sobre variações linguísticas tudo isso eu falo que eu estou partindo do meu pressuposto do meu ponto de vista né da forma como eu enxergo a realidade dos autores que eu leio enfim que enxergam a realidade da forma como eu enxergo também e piriri pororó agora se vocês tivessem uma professora que fosse o oposto de mim assim ultra conservadora com isso ela diria que não vocês tem que falar o português correto que é isso que é o certo e piriri pororó ela poderia tratar isso como um fato absoluto diga Wagner mas também a pessoa tem dificuldade de falar o português certo também tem também conta tem gente que não 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 reconhece isso como uma dificuldade Wagner tem gente que não dá importância às questões sociais e culturais que vem por trás dessa ai essa coisa do meu Deus fala errado né entre muitas aspas tem gente que prefere só ignorar que exista uma motivação pra isso que exista uma um histórico né uma socialização pra isso e que pense somente com ah fala errado tinha que falar certo vou reclamar que essa pessoa fala errado e vou corrigir pra ela falar certo e ponto e ai essa pessoa que veja a coisa por essa ótica muito provavelmente ela vai achar que isso ai é o absoluto é o certo tem que ser assim por quê? porque as pessoas tem que falar certo porque o mundo é assim a língua é assim e tem que ser assim e ponto acabou né e ai a gente também por outro lado né sempre o importante é a gente ter um princípio ético né que o Paulo Freire tá falando eu não vou em momento nenhum me alinhar com um discurso que diga você tem que falar o português padrão você está falando errado eu não vou ser essa pessoa eu não vou abrir mão do que eu acredito é pra expressar uma ideia completamente oposta e que eu acho completamente injusta agora eu não vou também fingir que eu estou tratando de um fato absoluto eu não posso fingir pra vocês que a realidade vai sempre tratar vocês como né com esse discurso de que todo mundo fala certo e tal não sei o que eu não posso dizer pra vocês que numa entrevista de emprego vocês não vão ser cobrados de um português padrão eu não posso fingir né que isso não tá aí esse é o meu compromisso ético né agora quando você tem por exemplo né o que o Paulo Freire tá apontando aí quando você tem uma lembram da proposta da escola sem partido que apareceu aí um tanto de tempo atrás eu lembro professora eu lembro ressurge aí né nos debates e aí a proposta dessa escola sem partido é que o que que você não tenha debates políticos em sala de aula você vai ter ali só tratar dos fatos dos fatos dos fatos gente isso é impossível eu levei uma vez em 2016 eu levei uma reportagem sobre escola sem partido pra uma turma de sétimo ano um menino de 13 anos depois de eu ler a reportagem ele levantou a mão falou professora como que a gente se comunica sem dar a nossa opinião a gente não consegue fazer isso a opinião tá lá eu falei gente esse menino aqui 13 anos sabe ele já entendeu isso mas os caras lá no congresso tão lá achando que que dá pra gente montar uma aula sem a nossa opinião transparência ela vai transparecer e é muito mais honesto que a gente diga olha essa é a minha opinião do que a gente ficar tentando ocultar e fingindo que a gente não tá partindo de um ponto de vista então eu falo isso pra pra educação pro meu papel enquanto educadora eu falo isso pro meu papel enquanto pesquisadora eu não vou fazer uma pesquisa objetiva dentro daquilo que era entendido antigamente como científico ou seja algo desapegado da realidade algo que esteja puramente procurando uma verdade eu não tô procurando uma verdade eu tô procurando uma análise de dados a partir de um ponto de vista que é muito bem assumido assim meu ponto de vista é esse e eu vou olhar esses dados a partir dessa lente que eu escolhi colocar né então assim eu tô falando sobre fatos dentro da minha perspectiva sim mas esses fatos estão pintados pela minha opinião quando o Jornal Nacional apresenta a informação lá de que há é por exemplo né impeachment da Dilma Rousseff o Jornal Nacional apresentou lá pedaladas fiscais e tal não sei o que os fatos para para justificar e embasar o impeachment da Dilma Rousseff agora por exemplo para uma pessoa que parta do pressuposto de que aquilo foi um golpe não um processo legal de impeachment ela vai olhar para aquilo e vai falar esses fatos podem até ser reais mas eles não justificam eles são uma opinião estão aqui transvestidos de fatos para sustentar uma opinião né então assim por exemplo né pedaladas fiscais o que que são pedaladas fiscais o que que é você pegar uma verba de uma área e realocar para outra dentro de enfim serviços públicos da mesma forma qual a importância disso mediante você ter um governo que expressamente atuou para contribuir para a disseminação de uma pandemia né que contribuiu ativamente para a morte de 600 mil pessoas qual a importância de uma realocação de verba mediante um governo que favoreceu a morte de 600 mil pessoas porque que Dilma sofre um impeachment e Bolsonaro está aí até hoje a mídia passando a mão na cabeça dele entendeu falando que não mas que havia um projeto e tal tentando defender o indefensável então não dá para a gente achar que fatos estão ali puros limpos desapegados de opiniões eles estão também permeados por opiniões né então é claro que a gente vai utilizar a ideia de que há uma coisa que você pode comprovar através de informações do plano né do mundo real agora os fatos também estão pintados de opinião e é muito importante que a gente tenha o entendimento disso a consciência disso para que a gente não tome coisas como verdades absolutas do tipo me foi passado assim e assim que nem o não sei só sei que foi assim você não vai a fundo na reflexão no questionamento não você só aceita que é isso é assim foi dado desse jeito e é assim que a banda toca né então acho que é isso que é muito importante também de a gente pensar quando a gente está falando de um debate sobre fatos e opiniões agora como que a gente vai utilizar isso para a gente falar da nossa da nossa prova do vestibular por exemplo né no caso ali a questão de fatos e opiniões vai ser muito fundamental para a prova de redação de vocês né mas como que isso implica o que que tem a ver fato e opinião e redação do Enem olha professora desculpa fala Raquel dissertação né professora dissertação dissertação é um texto que vocês tem que escrever e a dissertação é um texto que tem que ser embasado né vocês tem uma dissertação argumentativa não é isso fala Regina pode falar Regina não eu ia falar que a gente conversou até sobre isso na aula agora de redação e nós estávamos vendo futuros temas e coincidentemente falamos acho que a Raquel falou sobre que se poderia cair o centenário de Paulo Freire e aí eu comentei que eu eu assim eu assisti um documentário há pouco na TV Cultura depois eu posso mandar pra você eu botei lá no grupo e é por conta do governo eu não acredito que eles vão colocar entendeu e aí é a gente está nessa nessa coisa de que o que que vai cair né por conta do que está acontecendo e como é que a gente vai poder colocar o que que a gente vai poder colocar então eu me sinto um pouco reprimida entendeu sim isso é muito grave né Regina isso que você está colocando porque em princípio o único ponto realmente que tem ali na redação do Enem é você não pode ferir os direitos humanos né tipo pode ser o tema que for mas você não pode sugerir ali por exemplo né como solução que você se fosse uma questão por exemplo de discussão sobre mortal sobre a pena de morte você não pode sugerir que o certo seria matar porque isso vai contra os direitos humanos né você não pode ali tentar induzir uma ideia que seja relacionada a um ataque direto a uma pessoa ou a um grupo né social minoritário principalmente então esse é o único princípio assim forte que rege a prova e que faz total sentido né gente não é um espaço que você deva defender coisas que ferem os direitos humanos agora se você tem o que você está relatando por exemplo Regina um medo de escrever uma prova algo que possa ser mal visto e que portanto possa te prejudicar isso mostra pra gente um aspecto muito delicado do que a gente está vivendo né que é justamente esse medo de que se eu expressar a minha opinião eu posso me colocar numa situação complicada e isso eu dando aula por exemplo morro de medo às vezes não aqui né eu sei qual é o espaço que a gente se encontra aqui e sei como o nosso diálogo flui agora é a gente viver com esse medo das nossas expressões das nossas falas de como nós estamos sendo entendidos e tudo mais agora dentro de uma prova né você teoricamente você vai dar sua opinião ali bastante visto que é uma prova argumentativa e que os seus argumentos vão partir do seu ponto de vista então eles vão estar baseados na sua opinião né por mais que você não diga ali de momento nenhum que isso é explicitamente a sua opinião isso vai estar ali por baixo dos panos correndo né a percepção de que é o que você pensa é o que você acredita então agora a prova do Enem ela é uma prova que pede que presume uma certa objetividade né ela finge ali se coloca como algo que tá você vai vai colocar na sua redação um argumento favorável um argumento contrário você vai fazer uma introdução de tantas linhas uma conclusão de tantas linhas e piriri pororó e é isso que você tem pra fazer você vai argumentar dentro dos é dos argumentos que foram oferecidos pra você piriri piriri pororó então não é uma prova que se volte muito a uma reflexão crítica mas ao mesmo tempo é uma prova onde você tem que opinar sem demonstrar que você está opinando o que é um dilema que você tem que dar sua opinião sempre embasada em fatos né você tem que colocar o que você pensa sem dizer que você está colocando o que você pensa sem apontar e dizer oi galera uma opinião aqui dois pontos aí você vai e fala sua opinião não é assim que funciona né então você vai se posicionar quase que fingindo que não está se posicionando entendeu quase que colocando ali panos quentes no seu posicionamento por quê porque você vai fingir que o seu posicionamento ele é meramente uma argumentação para encadear a sua defesa final né a sua proposta ali de intervenção tudo mais é e essa é uma estratégia da escrita na verdade não só do Enem da escrita acadêmica como um todo né por exemplo agora que vocês têm me acompanhado fazendo aí a minha minha dissertação eu teoricamente teria que escrever um texto que fosse um texto objetivo um texto sem as minhas opiniões mas não tem como eu fazer isso gente sou eu que escolhi a pesquisa que eu vou fazer eu que escolhi as leituras que eu vou fazer eu que escolhi o que eu vou defender eu que escolhi o que eu vou trazer de informação tudo fui eu que escolhi como que eu vou fingir que aquilo ali é objetivo e não é subjetivo como que eu vou fingir que aquilo ali não sou eu naquela pesquisa se fosse outra pessoa a pesquisa seria outra porque a pessoa veria o mundo de outra forma entendeu então é isso que é muito importante a gente ter em mente na hora de pensar essa discussão entre fato e opinião para que a gente não fique numa é neura de opinião é descartável fato é o que importa a única coisa que importa são os fatos para que a gente não trasse essa linha tão rígida uma vez que tem muita coisa de opinião que é é importante e que está presente nos nossos discursos sem que a gente nem perceba é porque a gente está achando que vai cair sobre educação por conta da mudança do ensino médio né as mudanças que estão ocorrendo e aí é um exemplo aí nós colocaríamos citações é do Paulo Freire e aí eu falei com a professora tipo eu tenho medo entendeu porque é o governo é totalmente é opositor a ele aham entendeu então será que eu posso ser punida por isso olha o certo seria que não pudesse né Regina é e assim não não haveria um respaldo dentro da dos quesitos dos critérios pra fazer esse tipo de punição né é e aí só que assim é claro que a gente fica com medo né a gente no atual contexto a gente tem medo de muita coisa né então assim eu concordo com você no que você disse de achar impossível que seja feita uma prova sobre Paulo Freire porque não é interesse do governo fazer qualquer memória positiva de Paulo Freire muito pelo contrário no dia do centenário de Paulo Freire a uma a comissão acho que foi comissão de direitos humanos internacional teve que que entrar é com uma liminar na justiça brasileira pra impedir o governo brasileiro de difamar a imagem de Paulo Freire no dia do centenário de Paulo Freire e aí o governo simplesmente não falou nada porque ele estava impedido legalmente de se manifestar então assim é a gente está num cenário muito doido o Paulo Freire é uma figura muito perseguida por esse governo não acho que haveria espaço numa prova pra sequer abrir a possibilidade de que fosse falado bem dele entendeu não acho que isso aconteceria de modo algum tudo bem tudo bem professora alguém quer colocar alguma reflexão algum professora diga mas também pelo governo tem algumas coisas também aí que eu vi do governo falado sobre o ensino médio que já estavam querendo até mudar né essa mudança do ensino médio essa reforma ela vem desde 2016 né o Temer aprovou essa reforma e ela está sendo efetuada agora né enfim está se caminhando aí um cadinho mais nessa nesse trabalho pra pra efetuar essa mudança que eu que eu particularmente tem como assim uma tragédia pro ensino principalmente pro ensino público porque a gente sabe né que em contextos normais já falta professor já não tem professor suficiente pra todo mundo os professores tão cansados tão esgotados não conseguem pagar suas contas direito porque não tem um salário suficiente e aí agora você vai precarizar ainda mais tanto o trabalho desse professor que ali vai vai ter vai depender de demanda de aluno e você vai precarizar ainda mais a educação pra esses alunos né então enfim é uma situação toda muito complicada eu particularmente tenho oi é um retrocesso é um retrocesso sabe sem sem matérias importantes como sociologia isso é a Raquel tava falando que que a professora dela né Raquel você não falou que vai diminuir parece que a parte de história aí tá vendo é tudo indica que sim tudo muito incerto com esse governo aí é muito é muito triste diga Wagner na época que eu que eu terminei que existia que existia o provão do estado é ver a Secretaria Estadual de Educação é 13 anos depois de dezembro daquela época eles acabaram com o provão porque o que que acontece a pessoa que não tem a necessidade de estudar teria o provão pra pra eliminar toda a matéria do ensino médico que foi naquela época foi dali que eu terminei é é pois é tinha essas provas né de tipo as do ENCEJA de hoje é mas enfim gente vocês vocês tem alguma alguma coisa que vocês queiram compartilhar com relação a essa questão do fato da opinião eu tenho achado vocês estão quietinhos vocês querem comentar é porque a gente ficou prestando atenção sobre fato opinião que é muito importante no nosso dia a dia pra fazer tudo professor com certeza da sorte do ENEM tudo que a gente for fazer daqui pra frente tudo entra isso com certeza e eu acho que isso é é uma coisa que me guia muito no que eu tenho assim de vontade né de propor nas aulas e tudo porque eu não quero que a gente fique aqui um ano discutindo prova de ENEM e ficar bitolado com prova de ENEM e esquecer que tem um mundo aí fora né que a gente vai sair da prova do ENEM e vai sair pra entrar numa universidade sabe e aí a gente vai ter toda uma uma base de discussões que a gente precisa ter e que se a gente fica aqui só ENEM 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 a gente não tem base pra discutir as coisas pra falar sobre o mundo né então acho que é importante que a gente tenha esse espaço até porque as aulas de português elas são um espaço muito bom pra isso porque é muito aberto né tudo a gente pode selecionar um texto que fale sobre o assunto a gente pode discutir uma leitura a gente pode discutir um enfim né fazer um debate tudo isso a gente vai estar trabalhando com língua portuguesa então é é muito mais fácil a gente jogar com com essas essas discussões essas coisas um pouquinho né fora ali da das preocupações da prova porque é um um espaço mais aberto do que uma aula de matemática por exemplo né eu fico vendo ali Luiz Fernando mandando as trabalhos de vocês mandando as coisas eu fico assim gente eu não entendo nada nada pra mim aquilo ali é coisa de outro mundo assim eu fico perdida e e ali você não tem tanto espaço pra promover um debate né porque é uma coisa mais direta agora aqui a gente pode conversar um tanto né e aí professora entra no eu tô falando do documentário professora toda hora é porque eu não conhecia Paulo Freire e conhecer pelo que falava muito era a nossa professora de sociologia e aí eu vi esse documentário achei ele assim um compilado né pra eu aprender entender sobre ele e ele dizia ele dizia ele dizia o seguinte que nós não devemos deixar que os nossos sonhos sejam limitados é o que você tá falando é as nossas opiniões que os que os fatos que as coisas que ocorrem é que o mundo não fique pequeno pra gente entendeu que existem coisas grandes aí fora mas que isso depende muito da gente de nós corrermos atrás disso sabe é nossas próprias opiniões é correr atrás dos fatos é da verdade então assim isso ficou marcado quando ele usou essa expressão isso pra mim entendeu então compreendi um pouquinho dele quando ele usou isso pra que a gente não veja um mundo pequeno sabe aí você falando do fato de quando nós entrarmos pra faculdade que os nossos horizontes vão se ampliar é um leque né como a Raquel tava falando hoje na organização que os horizontes delas estão se abrindo depois que ela entrou né sim e isso vai acontecendo com a gente em qualquer lugar pra onde a gente se move no mundo né assim a gente as vezes um trabalho é só ser um lugar que fomente que abra espaço pra isso pra gente né as vezes a gente tá ali muito preso na praticidade das coisas né em termos práticos como eu tenho que trabalhar pra botar comida na mesa né então eu vou ficar ali eu vou trabalhar e eu vou botar comida na mesa e eu vou botar minha comida na mesa e eu vou trabalhar e a gente fica nesse ciclo que é enfim completamente justificável dado por exemplo o cenário que a gente tem no momento né e tudo isso mas que acaba tirando da gente a possibilidade de um olhar crítico a possibilidade de uma reflexão porque a gente entra nesse nesse ritmo e a gente só vai e a gente vai perdendo de vista toda essa possibilidade de expandir os nossos horizontes né de ir mais além uma coisa que o Paulo Freire chama de ser mais que é o sempre buscar ir adiante o sempre buscar aprender o sempre buscar é transformar-se e transformar o mundo né então mais alguém quer compartilhar alguma coisa algum entendimento uma reflexão não não tá bem é se ninguém quiser colocar mais nada então a gente vai encerrando por aqui eu vou só abrir o o cronograma de aulas pra retomar uma coisa que eu falei hoje de manhã também pras meninas a gente né devido às aulas ali que a gente não teve no dia dia 23 16 e 23 não 23 eu dei aula de noite sim dia 16 que a gente não teve é a gente ficou com o nosso cronograma um bocadinho mudado né a gente foi ali alterando algumas coisas de lugar então a gente hoje teve a nossa aula sobre é funções da linguagem e a gente teve a aula sobre fatos e opiniões eu vou fazer pra vocês um vídeo sobre elementos de coesão que vai relacionar com a aula que a gente teve na semana passada tá que era aquela aula sobre coesão e coerência então eu vou pegar essa aula de coesão e coerência eu vou alongar ela um pouquinho em um vídeo que eu vou passar pra vocês aí no comecinho da semana que vem na nossa aula de segunda-feira a gente vai ter a aula sobre figuras de linguagem e aqui a gente então ainda vai ter né as nossas aulas seguintes essa aqui da língua a gente já falou sobre ela a gente vai ter aqui formação de palavras e relações semânticas um pouquinho de gramática passeio pela literatura dicas de ortografia e intertextualidade e aí nas duas últimas aulas a gente tem o simulado do Enem eu acredito que dê pra gente seguir esse cronograma mas qualquer coisa extra que surja qualquer necessidade de tratar de algum outro assunto de aprofundar algum debate qualquer coisa desse tipo eu vou falar ou pra gente fazer uma aulinha extra como a gente fez hoje de manhã e o pessoal pode acompanhar aí a gravação do YouTube depois como eu posso também disponibilizar um vídeo gravado pra vocês pra que vocês depois acessem lá no YouTube e verifiquem um pouquinho mais sobre o debate sobre tudo isso e aí a gente siga trocando ideias tá bom? mas só pra vocês saberem que eu vou estar utilizando esses recursos paralelos aí pra gente incrementar as nossas aulas daqui pra frente certo? tá bom professora obrigada nada gente obrigado professora tchau professora nada gente bom final de semana um ótimo final de semana pra vocês boa noite tchau meninas tchau professora tchau 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 poli as gravações vão ficar sempre lá no YouTube eu vou sempre mandando o link lá no grupo tá? sempre que eu postar eu nunca postei a aula gravada só não só essa aqui que a gente usa que a gente faz gravação mas quando eu quiser vai estar sempre lá no grupo eu sempre boto tá bom obrigado bom fim de semana tchau 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 boa noite boa noite